Seguinte ó, cai devagarinho até embaixo, vai tudo embaixo, vai tudo embaixo, vai, final, vai, embaixo, vai, ajuda E sapi sapi rapaziada, ser name Binz a mais um vídeo rapaziada Mano, seguinte, hoje nós vamos falar sobre a nossa infância, tá ligado? Porque é tipo, nossa infância que eu digo, porque a minha infância e a sua basicamente foi a mesma por quê? Porque antigamente as infâncias era praticamente tudo igual, basicamente do jeito que as mães e os pais tratavam, entendeu? Então, mano, seguinte, vamos fazer um combinado, se eu acertar duas dessas coisas que tu fazia de brincadeira na sua infância, você deixa seu like, ativa o sino e comenta aí, beleza? E se inscreve se não for inscrito, beleza? Então, rapaziada, é o seguinte, vai compartilhando porque é muito importante também você compartilhar pra geral tá dando meu trabalho, beleza? E então é isso, rapaziada, bora pro vídeo e, mano, não esqueça de comentar se eu acertei algum, se você fazia algum dessas coisas que eu vou falar, beleza? Então, bora lá, rapaziada. Lembrando, se você for ficar no vídeo, por favor, fica no vídeo, vai, eu não sei isso. Então, se você for ficar no vídeo, mano, eu vou falar, só vai aparecer coisa tola, porque a minha infância só foi coisa tola que eu fazia, beleza? Mas, Juan, como assim coisa tola? Ah, mano, tipo, brincadeiras sem, como que eu posso falar, sem sentido, beleza? Então, rapaziada, número 1, você basicamente já fez isso na sua infância, tipo, você pega um ventilador seu, tá ligado? Aí, tá, você vai lá na frente dele e começa, na frente dele, beleza? Tipo, fazer, tipo, um barulho de robô, sei lá o que que é, beleza? Pois é, rapaziada, bom, é, isso é muito tola, meu, e sem sentido, mas fazer o que, né? Criança é criança. Então, número 2. Mano, esse número 2, mano, tipo, é, como que eu posso falar? Cara, né, não tinha noção, velho, do fogo, é, o perigo do fogo, beleza? Pelo menos eu, né, tipo, que brinquei, etc. Tipo, a minha mãe tava lá, tal, juntando as folhas do quintal, que era um quintal grande, aí, eu e meu irmão começava a pular de uma ponta pra outra, olé, começava, olé, olé, em cima do fogo, rapaziada. Vocês não tem noção, é, não sei se vocês já fizeram isso ou não, mas eu sei que, né, não sabia o perigo do fogo, mano, na moral. É, e eu recomendo que você que é criança, que tá assistindo, não faça isso, pelo amor de Deus, pode trazer consequências graves a vocês, beleza? Então, bora pro número 3. A próxima brincadeira não é tola, porém, até hoje, eu não entendo o significado desta brincadeira, beleza? É, tipo, mano, eu, eu aposto, eu aposto que não só eu, mas com milhares de pessoas, de crianças, já brincaram dessa brincadeira, que se chama Betis, mano, eu, essa brincadeira não é tola, mas eu coloquei no vídeo por quê? Porque, tipo, marcou minha infância, cara, essa brincadeira. Nós juntávamos molecada lá, nós brincávamos de Betis, andando correndo pra lá, andando correndo pra cá, não sei o quê, tá ligado? E, cara, na moral, esquece, tá ligado? Esquece. Mas era top demais essa brincadeira, velho, velhos tempos. Como eu queria voltar na minha infância. Mas, enfim, né, como não pode, fazer o quê, né? Ai, mano, cê é louco. Na moral, eu queria muito voltar na minha infância só pra reviver mais o que eu vivi, tá ligado? Mas, enfim, bora pra próxima brincadeira. E o próximo não é bem uma brincadeira, é sério. Mentira, relaxa, não precisa ficar assustado, não. Mas o que eu vou falar não é uma brincadeira, tá ligado? Mas sim o que acontecia na sua infância direto. Bom, tá, daí seu amigo vinha, te chamava, ô, tá fulgando? Vamos brincar? Já aconteceu muito isso que eu vou falar comigo, mano. Opa, foi mal. Soluciei. Então, aí o carinha lá, seu amigo, vinha, te chamava, vamos brincar, não sei o que lá. Daí, na hora, cês não levavam a água, né? Água. Iam jogar bola e não levavam a água. Daí, conforme cês estavam jogando, aí, vamos falar pro outro. Nossa, que sede, não sei o que lá. Vai buscar água lá na sua casa, por favor, pra nós tomar água. Aí, pá, aí cê entrava na sua casa, quando cê tava saindo do portão, aí, cajado de água, tudo. Aí, sua mãe vem e te fala, você não vai mais sair pra fora. Você entrou, você vai ficar, cê não vai mais sair brincar. Véi, cê nunca sentiu uma tristeza dessa? Então, cê não teve infância, mano. Porque era, é de lascar quando sua mãe vinha ou seu pai e falasse, cê não vai mais sair pra brincar. Mano, e sem contar que cê ficava com vergonha, né? Na frente dos seus amigos, etc. Mas, cara, na moral, já aconteceu cada coisa na minha infância. Cês não vão acreditar, mano. Na moral. Então, mano, bora pra próxima. O próximo, rapaziada, e o último também. Com certeza, todo mundo já brincou também, mano. E era, velho, era, velho, era pai quando cê tava brincando disso e acertar uma pessoa, mano. Meu Deus do céu. Mano, que é o quê? Stining, mano. Quem nunca brincou de Stining? Né? Só, só um Nutella mesmo pra brincar de Stining. Tipo, pegar assim, ó. É, elástico, ó. Né? Aí, esquece. E quando acertava um amigo seu, meu Deus do céu, o cara chorava, mano. É, eu vou dar uma supensão pra vocês. Ave Maria, doido. Ó o famoso 3K, patropa. E o pior, mano, que criança é criança, né? Ela não sentia dó do amigo. Ela ia fazer o quê? É rir, mano. Rir. E da desgrama dos outros. Mas, então, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beleza, rapaziada? Vou tá tentando trazer vídeo diariamente pra vocês. Porque tá difícil. Trampo, é... Etc, etc. É, eu chego cansado do serviço. Aí, né? Tá ligado, né? Mas eu vou fazer de tudo pra tá trazendo vídeo diariamente pra vocês, como eu disse. Então, rapaziada, é isso. Se você se identificou com alguma brincadeira ou acontecimento que eu mandei aqui pra vocês, mano, comenta aí, por favor. Já vai se inscrevendo, se não for inscrito, deixando seu joinha e ativando o sino, beleza? E compartilhe. Meta de 1.100 inscritos, beleza? Então, mano, é nóis. Tamo junto. Até o próximo vídeo, galerinha. Tchau, falou e fui.